Música Silêncio da Mata, nós estamos no Museu da Amazônia para mais uma temporada de conteúdos, né? Vamos fazer uma série aqui, mas dessa vez a gente está começando durante o dia, vamos entrar pela noite em busca de animais. O Museu da Amazônia é rico em atrações e muitas delas nem estão registradas, não tem placas informativas. Você vai vendo processos acontecendo diariamente, cada visita uma nova paisagem, um novo momento da floresta. Vale lembrar que a floresta não é uma fotografia, as coisas acontecem diariamente. E aqui, uma das coisas que o visitante vê e às vezes nem faz ideia do que seja, são pequenas chaminés de barro, torres de barro. Um pequeno inseto, ainda na fase larval, constrói isso aqui usando as patas. O que acontece? As cigarras, elas botam ovos nas árvores, os filhotes crescem lá junto com as raízes e essa espécie de cigarra cava um túnel muito profundo e vem subindo, construindo, empurrando essa estrutura, empurrando barro e moldando como se fosse uma torre. E isso se forma por um bom tempo. O animal mantém essa estrutura fechada para evitar que cobras ou outros animais entrem e acabem comendo essas pequenas cigarrinhas. Depois de seis a oito meses, mais ou menos, esses animais saem, fazem a muda e começam o ciclo novamente. Macho e fêmea se encontram de uma forma incrível e dão um novo começo para essa vida. Será que nessa caminhada a gente vai encontrar essas pequenas cigarras? Vamos ver. Está escurecendo, hora de botar a lanterna e procurar esses bichinhos aí que são as cigarras. Ouve esse som aí. São os machos que emitem esse som em busca de fêmeas. Vale lembrar que existe todo um ciclo e isso aí é uma parte muito importante do início desse ciclo. Acabou de sair, sujo de terra ainda, o que mostra também que o bicho vive lá embaixo, né? As pessoas encontram essa pequena casca e essa eu vou falar para vocês, é a primeira vez que eu vejo isso acontecendo aqui. O que é isso? É uma cigarra fazendo a muda. A maior parte da vida dela ocorre lá embaixo. Lá junto com as raízes, ela fica enterrada e se mantém ali por anos. Anos e anos se alimentando da seiva, da raiz das árvores, da raiz das plantas. E depois, quando chega um determinado momento, elas sobem até uma certa altura, uma determinada altura e fazem essa muda de pele, né? A gente pode botar assim, de carapaça. E aí saem dessa fase juvenil, que não tinha asa lá embaixo ainda e crescem as asinhas, vão se desdobrando, assumindo essa nova forma. Uma forma surpreendente e é nesse momento que a cigarra começa a cantar. É um bicho já com uma certa idade, que vai viver muito mais, cantando bastante, ou não, se for uma fêmea não vai cantar. E vai voar bastante aí, nesse pedaço de floresta que nós temos aqui. Essas cigarras são bem interessantes porque elas constroem umas torres dentro da terra, né? Fazem umas torrezinhas compridas de barro, onde elas passam esses anos da vida dela. E a gente vai deixá-la aqui, para ela seguir sua jornada. Estamos caminhando no Museu da Amazônia e a nossa brincadeira mal começou. Próxima semana tem um pouco mais dessa caminhada em busca dessas criaturas fantásticas, que são animais que nós podemos encontrar durante a noite, como esse pequeno carinha aqui. E é isso, espero por você na semana que vem e nós continuaremos aqui, no Museu da Amazônia. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto